Os professores estaduais voltam às aulas amanhã. Numa votação tumultuada, os professores decidiram pelo fim da greve. Houve divisão entre os professores que queriam o fim da paralisação e os que apoiavam a continuidade do movimento. A presidenta do CEPERD entendeu que a maioria queria o fim da greve. Houve protesto e bandeiras dos sindicatos foram rasgadas. E os servidores públicos do estado protestaram hoje à tarde pelas ruas do centro de Porto Alegre. A passeata dos funcionários saiu do prédio do centro administrativo do estado e se dirigiu ao Palácio Piratini. Com cartazes e palavras de ordem, os servidores reivindicaram reajuste de 34%. Depois do ato de protesto, eles se reuniram no auditório da Assembleia Legislativa para discutir formas de mobilização. RBS TV, notícias 24 horas. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Ligue e conheça nossos planos de saúde.